Item 7. Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 168 de 99. Discussão em turno único do Substitutivo 168, de autoria do senador Romero Juca, que altera os artigos 140, 143, 144, 147 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro de modo a disciplinar a habilitação de condutores de veículos automotores. Parecer 568, de 2010, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator ad hoc, senador Antônio Carlos Júnior, favorável, segundo o artigo 143, Lei 9.503, 97, proposto pelo Substitutivo da Câmara e contrário aos demais dispositivos. Discussão do Substitutivo da Câmara em turno único. Enferrada a discussão, a Presidência esclarece que, nos termos do artigo 287 do Regimento Interno, Substitutivo da Câmara a Projeto de Senado, será considerado série de emendas e votado separadamente por artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento para votação em globo ou por grupos de dispositivos. Há sobre a mesa requerimento do senador Jucá. Requeiro, nos termos do artigo 287 do Regimento Interno, votação em globo dos dispositivos de parecer contrários ao Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado, 168 de 99, que altera os artigos 140, 143, 144 e 147 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro de Moda Disciplinar a Habilitação de Condutores de Veículos Automotores. Votação do requerimento de votação em globo dos dispositivos de parecer contrário a senador... Pois não, senador Jucá. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do parágrafo 2º do artigo 143 da Lei 9.503, de 97, proposto pelo Substitutivo da Câmara de parecer favorável. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação em globo dos dispositivos de substitutivo da Câmara de parecer contrário. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado. Em discussão, a redação final. Encerrada a discussão. Votação. Aprovado. A matéria vai à sanção. Será feita devido à comunicação à Câmara dos Deputados.